E a informação é que hoje chega ao fim a novela Tite e Flamengo Marcos Braz garante que hoje o Mengão define o futuro do novo técnico Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo Canal Flazueiro eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão E eu chego é claro como sempre com um caminhão Carregado de notícias e carregado de informações Do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo O clube de regatas do Flamengo Nosso amor Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral Queria pedir a você que não é inscrito no canal Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo Escrito inscreva-se E é muito importante para o nosso trabalho Também é muito importante para o nosso crescimento Que você se inscreva no canal Então, se você não é inscrito Tem um botão aqui embaixo Escrito inscreva-se Já se inscreve no canal Já acione o sino da notificação Já deixa o teu like porque vai ajudar bastante Tá certo? Bom, começar o vídeo aqui Já falando do jogo de ontem Porque ontem o Flamengo Apesar de ter empatado o jogo Teve uma boa atuação Mas eu digo assim, uma boa atuação Entre aspas Até o momento em que o Gerson jogava O Gerson ontem foi um ponto de equilíbrio Para a equipe em campo Enquanto o Gerson jogava O Flamengo vinha fazendo um bom jogo O Flamengo vinha tendo uma boa atuação Depois que o Gerson saiu O Flamengo oscilou muito para baixo Recuou bastante Baixou bastante as linhas E aí acabou sofrendo um gol de empate Praticamente de uma fatalidade ali Num chute do jogador do Corinthians A bola pega na mão do Léo Pereira E aí acabou que o Flamengo Tomou aí o gol de empate E perdeu, né? Dois pontos Deixou de ganhar, na verdade Mais dois pontos Nesse momento O Flamengo tem 44 pontos É o quinto colocado No campeonato Mesma pontuação de Palmeiras e Grêmio Que é o quarto E o terceiro colocado Já o Red Bull Bragantino Que é o segundo colocado Tem 45 pontos Botafogo, que é o líder Tem uma pontuação de 52 pontos Aguardar para ver o que vai acontecer hoje Já que hoje tem muita rodada Do campeonato brasileiro Jogadores falaram bastante Sobre o técnico Tite E o técnico Mário Jorge Ontem, na coletiva de imprensa Ele saiu em defesa do Gabigol Foi perguntado na coletiva Sobre o mau momento Que vive o atacante do Flamengo Ontem, mais um jogo Que ele entrou E não entrou bem Saindo muito da área Vindo buscar bola no meio campo E ele falou assim Abre aspas Que o Gabigol É um jogatinho O Gab Tem um O Gab Tem muita história Dentro do clube A gente não pode Descartar isso A gente precisa Tratar ele com carinho Com calma E com paciência Também a torcida Tem um pouco de paciência Com ele Apoiando Para que ele possa Sair dessa fase O Mário Jorge Admitiu Que a fase do Gabigol Dentro do Flamengo Não é das melhores Mas pediu Para que a torcida Tivesse mais carinho E mais paciência Com o jogador Para que ele possa Sair dessa fase Bom Mudando de assunto aqui Falar agora Sobre as folgas Do Flamengo Porque ficou decidido Data FIFA Agora né Até a próxima Quarta-feira A outra né Sem dizer Agora a outra O Flamengo não tem jogo Só joga na quinta Dia 19 Então ficou decidido Que nessa data FIFA O Flamengo vai dar dois dias De folga só Não vai dar três Mas dessa vez vai dar dois Só folga hoje E amanhã E a tendência É que na terça-feira O técnico Tite Já dê o seu Primeiro treino Como técnico Do Flamengo Vou explicar para vocês Ontem o Marcos Braz Ele passou até para Júlia Guimarães Que trabalha na Globo Que hoje É o fim da novela Hoje é o ponto final Hoje é o limite Para se esperar Pelo Tite Ficou dito E foi informado Que hoje É o prazo máximo Que o Flamengo vai dar Para poder fechar Com o treinador E é o que a gente Aguarda mesmo Eu acho que beleza Tite Vamos te esperar Já te esperamos Agora a gente precisa De um técnico Precisa seguir O nosso planejamento A gente tem aí Mais 13 jogos Pela frente No Campeonato Brasileiro A gente tem uma situação Que precisa Urgentemente Ser definida O Flamengo Precisa ir Para Libertadores Aquilo O Flamengo também Não pode ficar esperando Pela vida inteira Acredito Que já esteja Tudo certo Entre o Flamengo E o treinador E que a qualquer momento Neste domingo Deve sair O anúncio oficial Já que não foi vazado Nenhum nome de plano B Nenhuma outra operação Do Flamengo Nenhum outro movimento Do Flamengo Sendo assim Acredito que No dia de hoje Essa situação Vai ser definida Como ontem Informou o próprio Marcos Braz A Júlia Guimarães Repórter dos canais Globos Que estava ontem Nas reportagens Falou Amanhã a situação Do Tite Vai ser definida Então chegou O amanhã No caso Era ontem E o amanhã É hoje Então Hoje a gente espera Que a qualquer momento O Tite Ele seja Oficialmente Anunciado Pelo Flamengo É o que o torcedor O Bruno Negro Quer que aconteça E é claro Que a gente fica Muito nessa expectativa Bom Mudando de assunto Aqui Falar agora Sobre a situação Do Bruno Henrique Que também É outra situação Havia uma reunião Marcada para ontem Para renovar o contrato Do atacante Porém Essa reunião Foi desmarcada E aí Uma nova reunião Foi marcada Para terça-feira No Rio de Janeiro Também Para dar um ponto final Nessa novela Informação É que Já se acertaram Flamengo e Bruno Henrique O staff do Bruno Henrique Na questão do tempo de contrato O Flamengo queria dar um ano O staff pediu dois anos O Flamengo topou Dar dois anos O staff ameaçou Pedir três anos O Flamengo bateu o pé Disse que daria dois anos De contrato E aí O tempo do contrato Já está certo O que está sendo aí Um pequeno embrólio No meio de tudo isso É a questão salarial O Bruno Henrique Pediu um aumento Natural Que peça esse aumento Isso é uma negociação Isso acontece Normalmente O Flamengo Deu um passo atrás Nessa questão do aumento E tal Aquela coisa toda Como eu disse São trâmites natural De uma negociação O empresário Puxa para um lado Ele quer beneficiar O cliente dele O jogador O Flamengo Que é o clube Puxa por outro Não quer ter tanto gasto Com o jogador E isso de fato acontece O fato é que Terça-feira O Flamengo Chamou também Bruno Henrique Para uma reunião Para poder decidir De uma vez por todas Essa situação E a gente espera De verdade Que essa situação Seja definida também O mais rápido possível Já que o Flamengo Precisa Dessa definição Já que o Flamengo Precisa Resolver isso também É um problema Que o Flamengo Precisa resolver Então Que o Flamengo Resolva esse problema O mais rápido possível Que o Flamengo Resolva essa situação O mais rápido possível Para a gente poder Continuar aí Acreditando E pensando Na possibilidade De campeão Ainda esse ano E de ter o Bruno Henrique Com a gente Mais um ano É um cara que Pelo futebol Que voltou apresentando É um cara que merece É um cara que vem entregando É um cara que vem performando É um cara que a gente quer muito Ver por mais tempo No Flamengo E aí eu vou falar Muita especulação Muita coisa Vai para tal lugar Vai para tal lugar Tudo isso faz parte Desse processo agora De negociação Ontem O Everton Ribeiro Também falou Sobre a sua renovação Do contrato Ele falou Esperar o novo técnico chegar O Flamengo vai definir isso aí Junto com o meu staff O Everton Ribeiro Também está No último ano do contrato E aí eu vou dizer Se o Tite vier realmente Para o Flamengo 99% de chance Do Everton Ribeiro Ter o seu contrato renovado Visto que O jogador É muito querido Pelo técnico Foi para a última Copa do Mundo Convocado pelo técnico É um jogador Que o Tite Gosta bastante E o Tite Por várias vezes Já fez questão De expressar isso Então Acredito que se o Tite Realmente vier O Everton Ribeiro É um cara Que com certeza Vai ter aí Com certeza Não posso dar nada de certeza Mas com 90% de chance Do Everton Ribeiro Ter o seu contrato Renovado no Mengão É a gente aguardar Para ver também Como é que vai ficar Essa situação Tá certo? Deixa eu dar os parabéns aqui A Rebeca Andrade Atleta do clube Que ganhou O Caramba Despertador Despertador Brincadeira Desculpa Mano Os caras Despertador ligado Pelo amor de Deus Sabe que eu vou gravar Desculpa galera Dá os parabéns Para a Rebeca Andrade Que Conseguiu ontem Uma medalha de ouro No Mundial de Ginástica Atleta do Flamengo E é muito legal A gente ver Os nossos atletas Ganhando medalhas Os nossos atletas Chegando Em lugares altos Do pódio Eles merecem bastante Porque Principalmente Essas meninas da ginástica Que essas meninas Se dedicam Que essas meninas Trabalham Que essas meninas Ralam Ralam demais Trabalham demais Lutam demais É tudo demais Para elas Então Parabéns aí Rebeca Deus te abençoe muito Tá bom? Galera vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Você que não é inscrito No canal Botão aqui embaixo Inscrito e inscreva-se Se inscreve no canal Acione o sino Da notificação Deixa o teu like Valeu galera Tamo junto Vocês já sabem É nóis Valeu